E o percurso da tocha olímpica segue pelo norte do Brasil no domingo, onde estará na cidade de Manaus. Se os sons da Amazônia pudessem ser traduzidos pelo homem, provavelmente chegariam perto desse tipo de melodia. O resgate das sonoridades da floresta, dos rios e dos ares é a proposta desse grupo amazonense, o Imbaúba. O nome é sugestivo. Segundo conhecimento popular, é chamada assim a primeira planta que nasce após a degradação do meio ambiente, dando início a um novo ciclo. Instrumentos, letras e sons, aqui tudo remete ao natural. A gente emprestou toda essa informação simbólica da Embaúbeira para dar sentido ao nosso foco ambiental, que o grupo hoje, de alguma forma, registra em seu repertório, nos instrumentos. Como ícone de um tipo de linguagem que só se encontra por aqui, o artista amazonense Celdo Braga, que coordena o Imbaúba, vai representar os colegas e a sonoridade da floresta na condução da tocha olímpica na passagem por Manaus. O ponto alto do percurso de quase 40 quilômetros na metrópole da Amazônia não podia deixar de ser em contato com a natureza. Bem nesse ponto pertinho de Manaus, as águas barrentas do Rio Solimões e as águas escuras do Rio Negro se encontram num espetáculo que impressiona. Antes de se misturarem para tomar o nome de Rio Amazonas, elas seguem assim, correndo lado a lado por vários quilômetros, no fenômeno conhecido como o Encontro das Águas. Numa operação especial, a tocha olímpica vai acompanhar um trecho do Encontro das Águas. E junto desse fenômeno estão agregadas patrimônios geológicos, arqueológicos e de manifestações populares vinculadas a uma comunidade que habita ao lado do Encontro das Águas. Uma arquitetura imponente que conta a história da cidade e uma sociedade em franco desenvolvimento surgiram no coração da maior floresta tropical do mundo. E os ícones desse período impressionam até hoje. Se de fora o teatro é imponente, por dentro são os detalhes que impressionam. Na Rota da Tocha, além do Teatro Amazonas, está o mercado municipal Adolfo Lisboa. E é outro exemplar de uma fase áurea da cidade. A cidade tem recebido reforço do Ministério do Turismo para, além de destino de natureza e aventura, se consolidar como importante centro de negócios do norte do país. A construção do Centro de Convenções do Amazonas, com investimentos de 62 milhões de reais do governo federal, é um exemplo desse objetivo. E esse novo período que tem permitido o surgimento de novos ícones, como a ponte do Rio Negro, com mais de 3 quilômetros de extensão, que liga a capital às cidades da região. Outro exemplo é a Arena da Amazônia, num formato que imita um cesto indígena. A Arena da Amazônia está na Rota da Tocha Olímpica, que chega a Manaus no dia 19 de junho. A quase 3 mil quilômetros de distância do Rio de Janeiro, o estádio também vai ser usado durante os jogos. No caminho da tocha, em Manaus, também há outras modalidades. A judoca Rita Reis vai conduzir por 200 metros o maior símbolo olímpico. Apoiada pelo Bolsa Atleta do governo federal, só em 2015 ela conquistou medalhas nos campeonatos brasileiros e estadual e um inédito terceiro lugar no campeonato mundial. Nesse ano eu não vou competir, mas eu vou estar lá, vou estar junto com a equipe, vou participar dos treinamentos, vou ver meus amigos lutarem, vou torcer, é claro. No tour da tocha, a ideia é criar um clima de celebração na cidade. O fim do percurso de quase 40 quilômetros que a tocha olímpica vai fazer na capital do Amazonas vai ser aqui, na Orla da Ponta Negra, com uma grande celebração. Um dos principais pontos turísticos da cidade e local de lazer dos manauaras, a região foi revitalizada e durante os jogos vai receber uma série de atividades, como apresentações culturais e exibição de competições. A gente recebeu em 2014 a Copa do Mundo, agora em 2016 as Olimpíadas e tudo isso é mais um pedaço da Amazônia que vai para o mundo inteiro e são oportunidades de mostrar o que nós temos de bonito, que são as nossas belezas naturais e com certeza um momento para o desenvolvimento do turismo. Faltam 49 dias para os Jogos Olímpicos e 82 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil.